Gente, olha a folga disso, olha isso aqui, olha isso aqui, e que tá aqui na cadeira, olha só, ai chão, que preguiça filho, e olha, ai, que tava na casinha, mozinha, tava dormindo na cama, é? E tava dormindo na cama, é? Olha ali, ó, tava dormindo na cama, faz tempo que você não dorme na cama, ó, meu amor, que chano, mami, que chano, olha a folga disso, olha a folga disso, ai, 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 olha a folga disso, que chano, tá coçando tudo, coxa, 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 coxa